Gostei Galera, vamos para mais um vídeo Bota ali pra ver como é que vai ficar Rapaz, os caras pintou as lentes e tudo, não foi, velho? Vai ficar bonito demais Galera Vamos para mais um vídeo aqui no canal Deixa aquele like topado assistindo o vídeo Que tem negro que vai ficar careca Dentro de dois meses É menino chorando em casa É casa reformando E pegando na bimba do Kiba agora Fica bonito, hum? Aqui é TI, Renato? Vai ser no caso TI 8 TI 8 TI aqui Tem espaço para 20, né? Deixa eu botar um lábio Mas vai ser 16 drives Pera aí, tem espaço para 20, mas vai ser 16 16 drives 16 drives, no caso 8 e 8 E aqui em cima vai ser o que? Vai deixar vazio, é? É, a gente vai deixar só um espaço, né? Entendi Finalmente, botar mais quatro Quatro aqui e quatro lá Mas aqui no caso você vai preferir encher a de baixo ou a de cima? A de baixo, né? Rapaz, ou eu faço, ou eu faço, ou eu deixo de uma só bola do lado, duas lá em cima e duas aqui Aqui vai ser 20 graus O que é que é na altura do ouvido aqui já, né? Eu deixaria embaixo completo Porque o cara que for vir e falar Oxi, já parou, foi Não, né? Está entendendo? Isso cabe a língua do caralho, está ligado? É a língua da perna Deve ser sujeira Esse aqui foi a impressão aqui do acidente Um tempo pegou barro, poeira até Esse aqui ainda, para quem não sabe, é os drives Antigo Antigo Já era laranja mesmo, ou tu pintou agora? Pintei Era branco, mas foi para laranja Era branco, foi para laranja O som agora, não é tudo laranja, mas tem os detalhezinhos, né? É Ele, ainda está nos 3K Galera, acredita, é um grave do canto, hum? Ah, eu fico imaginando, esses 3K antigão Vim com esses graves modernos agora Tu é doido, Renato Já, já tome com esses Não aguento tanto uma tensão Imagita Imagina Hum, eu digo isso porque a gente usando snake lá, botou a rádio Que é mais antigo que a snake Aquela rádio é, né? Não É, pô, é, pô Que as novas, os caras falaram, imagina a 1950 Falei, cara Está dando grave nessa, eu não sei, eu ia ter que fazer outro teste, né? A gente optou aqui em 01, porque já tinha grave, né? Já conhecia o grave E a gente segurou É a mesma, é a mesma caixa de grave, pessoal, que eu uso 51 A única coisa que a gente fez foi botar madeira dupla agora, né? Tá vendo? Como assim? Ah, no anel Aí no caso o grave sai mais pra cá, né? É, mas o que acontece... Você está ânsia de vômito, sinceramente, está ânsia de vômito No grave que estava... O que você colocou? Olha, para quem não está entendendo, é o seguinte Tem uma madeira, tem duas madeiras, né? É um reforço maior, né, pessoal? Oi? É com ele, pô É com ele, pô É com ele, eu não vendo, não, mais para consumidor final, não, viu? É de vômito Olha, zero Ei, agora vamos lá em casa rapidinho, viu? 15 minutinhos, eu pago o Uber de vocês Vai pensar que é só o Kiba O Kiba chegou agora Eu trouxe um novo, um monte Cadê a bolsinha? Ih, eu acendo Ah, está no meu bolso aqui Olha, ele está vendo E aí? Olha o Gera 55, ele falou que é 55, cabeado Eita, agora o tanque é grande Oxe, o tanque Agora bebe muito, bebe muito Bebe não Quanto para abaixo desse tanque todo dentro? Quantos litros é esse tanque desse bichão? É mais de 100, é? É quanto? O Gera do... Hã? 100 100 litros, está a boba da peste Seiscentos e cinquenta Ué, seis, seis, quatro O capela tem um sopão, não foi? Foi Sobrou o casulo de fundo Não, não Não, não Sobra muito Dois dias, dois dias de ver O bom é isso Porque quando a gente estiver tocando junto Aí vai ter uma mangueira Nesse gerador Aí passa pelos meus dois, né? Não, não é com jeito Qualquer vento que for, pode ligar mesmo Com jeito É verdade Olha, mas vou falar Toda, toda tocada Que a gente foi assim Mesmo que a gente está alugando O gerador leva os meus Porque toda vez Tem algum pontinho no gerador dos homens Mave Maria Mas em Arapiraca, graças a Deus Na Arapiraca eu não estava desarmando, porra Lembra não? Que era até o câmbio Era até o som do Sherman Não sei que porra Era Estava desarmando, porra Aí eu tive até Quando eu fui rachar Eu tive até que ligar meu gerador Já foi de trajetivo Já terminou? Está aí? Não Pode ser dólar Já pode ir Ele disse que já ia pegar a mão na minha esposa Boba da frente, olha É que tu gosta É quando, não é, velho? Essas porra aí Quando sempre faz isso É essa ação terminada Isso que eu não gosto, velho Isso que eu não gosto, velho Isso que eu não gosto É o seguinte Isso aqui ainda está do jeito que virou Mas aqui não virou Ah, entendi Só foi só as caixarias Entendi A carrocinha ficou E a estrutura Entendi Passou Eu acho que ela soltou a soda Não foi quebrou, não foi? Já estava, já A princípio já estava Indo embora mesmo É Agora a gente vai refazer tudo E respeite o raivote do homem Com bateria de 150 150 E fonte dependente de 120 agora Agora vai cair só O talozinho Vai ficar na moda Mas puxa a onda, velho Puxa a onda Vai Isso aí é bom para botar riga Para bronzear, né? Escreta, pô O que é isso aí, é? É do Me mesmo É Então tem que ver Top, top, top O dele tinha isso, né? O que bom Tem mais Ó, galera Estão tirando as baterias Ele ainda vai continuar Usando o sistema Raivote Isso aqui é Raivote, hein? Parece 12 volts Mas sendo que tem uma É modificado Ó São modificados Para trabalhar no Raivote, viu? É pau, irmão É para tirar, é? Quer ajuda aí? Puxa para cá, viado Puxa para cá, pô Vai pegar só aqui Está bacana, assim Puxa para cá Aí, pô Isso é Isso, meu filho É a orelha atrapalhando, é? Pésar Peraí, peraí Baixa aqui Não, porque está tampando aqui A visão da orelha Peraí Hoje eu estou demais Olha que pintura bonita É laqueada? Não, isso não é pintura não Isso é fórmica Se isso for pintura Isso é fórmica, não é não? Ah, tá Porque, mano Se for pintura Eu falei Oxi É Agora os meninos vão tirar Os hard power Que eu vou devolver, né, velho E Os meus seis graves estão vindo Vocês vão gostar Rapaz, que diferença, né, velho Tamanho de som O outro som é grande, velho A carroça do que Vem bater aqui, pô É, pô O grave dele é na altura dos médios aqui É, é O grave dele é na altura dos médios Só a altura do meu som É a altura dos graves dele Aqui é um som pequeno, né, velho Pequenininho E desaforado Show de bola Show de bola Galera A gente vai fazer muitas modificações aqui O som é lindo É, tal, pá Mas a gente vai mexer aqui no meio Aí botar mais TI aqui Vou mudar o para-choque Vou botar um para-choque móvel Já tem outras lanternas ali guardadas Vou trocar os Os quatro pneus Botar pneu de Kombi Vou subir o para-lama Vou trocar a cor do paredão Depois de fazer essa reforma É muita coisa Ela é bem levinha, né, velho O cone dela É isso Por isso que o grave é É mais top Mas isso aqui é duro Essa tua taxa é aqui em 01, né, Zé? É aqui em 01 E eu vou fazer esse negócio que ele fez, olha Eu vou mandar botar outro anel aí O outro, né? É Para ter Para aumentar a litragem, né? Para aumentar a litragem, né? Tudo filé? Os altos falaram antes É, mas só foi uma campanha mesmo que eu fiz Não dei nem pau Rapaz, mas era se o Zé que pegasse, não era, velho Porque, galera, querendo ou não Olha a pintura do meu som, velho Pintura boa da Boba Serena Vou conversar com aquele baitolo Aí tem um batoré para pintar Tem outros caras aí Eu vou ver com quem eu pinto Queria mesmo pintar com o Zé Naquele Olha É, pessoal Dá o talento no gofão Que vamos estar levando ele Para Pernambuco Beleza? Vou estar levando ele na casa da Dilson Que sábado Vamos estar entregando Vocês querem conteúdo Da gente estar levando o bichão Vocês deixem aí nos comentários, viu? Tá bom? Não esqueça, não Daquele talento, né? Carro preto suja demais, pessoal Esse carro não saiu daqui Desde quando Se projeta, né? O reboque, né? Desde quando Ele veio Mas a poeira, né? Porque a pintura é bem lisinha, bichão Que pintura filé da porra de lavar, bicho Parece que o Adilson foi Feito Vitrificação, né? Aí é top, mano Já limpou Já lavou Só tirar agora Show de bola, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.